No ano passado, Anderson foi atropelado ao tentar atravessar a rodovia João Cerezer para ir à faculdade. O trânsito estava parado, veio uma moto para o corredor e ela me pegou. Aí eu fraturei a bacia, fiquei um ano praticamente em recuperação, três meses acamado. Aí eu fui voltando a andar aos poucos, mais três meses para voltar a andar normalmente. E ele não é o único que se arrisca no trecho. Durante o período em que nossa equipe de reportagem ficou no local, flagramos pedestres atravessando entre os carros para ir de um lado ao outro da SP360. Aqui é um ponto muito crítico, porque pessoas que trabalham aqui atravessam, mulheres com crianças também atravessam. Semana passada eu vi aqui uma mulher com a criancinha se arriscando a atravessar. Pensando em diminuir drasticamente o número de acidentes no local, a Rota das Bandeiras, concessionária que administra as rodovias que formam o corredor Dom Pedro, começou as obras de construção de uma passarela no quilômetro 62 mais 480 da via, próximo ao NIP. Passarela é necessária principalmente porque nós temos também a faculdade, que tem um movimento muito grande de alunos, e o ponto de ônibus normalmente fica no sentido contrário. Então no horário de pico, no horário de chegada do pessoal, eles vão ter a facilidade e a segurança de atravessar a rodovia. O investimento para a construção é na ordem de 1 milhão e 600 mil reais. A obra, que segue os padrões de acessibilidade estipulados pela Artesp, será complexa, mas não influenciará no tráfego durante a sua execução. Essa obra está planejada para ser entregue no início do ano que vem, em 2015, e ela segue, obviamente, é uma obra ao lado da rodovia, que terá intervenções com a rodovia, ela tem todo o seu critério de segurança e trabalho em informar o usuário de nós estarmos trabalhando aqui. No entanto, é algo que a gente já tem trabalhado ao longo da malha viária e a gente vai estar trabalhando nas mesmas condições de segurança. Obrigado. Obrigado.